O entrevistado do dia. Advogada Michele Ramalho, presidente da FPF, parece que foi ontem, mas três anos já se passaram, dentro desse seu mandato, uma pandemia que afetou diretamente o esporte, o futebol profissional, que precisa ter público, afetou não só a economia popular, mas a economia dos clubes, grandes desafios estão reservados aí no seu destino. Quando a senhora entrou, o futebol na Paraíba estava nas páginas policiais. Hoje o futebol paraibano retomou sua punjança, apesar de o tempo, a pandemia, o destino não ter sido favorável. Temos aí dois clubes na Série C, quase que o Botafogo vai para a Série B, o Souza também subiu para o Nordestão. Eu ouvi falar aqui na terceira divisão, que está já em fase de disputa final. A senhora, vez por outra, é lembrada, Marconi, como pré-candidata a alguma coisa. Nos bastidores perguntei, a senhora disse que não, mas é candidata agora na UAB, na chapa de Arrastagino, à delegada federal, é isso? Conselheira. Ao Conselho Federal. Lhe pergunto, presidente, nesses três anos foram grandes os desafios? Muitos no começo até acharam que a senhora, não por ser mulher, mas era uma laranja, uma laranja, uma pessoa colocada, uma preposta na FPF. A senhora veio para organizar as coisas, hoje se firmou e vem recebendo, colecionando títulos de cidadão, como recentemente recebeu em Sousa. Os desafios grandes, a senhora está no seu habitat hoje? Mais nada, boa tarde a todos vocês aqui do 360 Graus. Um prazer, mais uma vez, estar aqui conversando, batendo esse bate-papo legal com todos os ouvintes e também com você, Décio, Ítalo Marconi, J. Filho, Ivaldo. Infelizmente, o professor União não está aqui, mas desde já, já deixo o meu abraço. Mas, respondendo já a sua resposta, os desafios, claro, que são grandes e eu sou movida a desafios. Eu sei que nossa equipe já fez muito pelo futebol da Paraíba, mas também tem uma consciência que ainda temos muito a fazer. Essa pandemia realmente atrapalhou todas as gestões, não fala apenas a gestão do futebol, mas também as gestões públicas, as gestões privadas. Infelizmente, foi um momento atípico, mas nem por isso nós nos acanhamos e ficamos no polo passivo. Em toda pandemia, nós estivemos trabalhando, ou seja home office ou não seja, brigamos para termos nosso futebol de volta, inclusive o futebol feminino. Eu acho que no Brasil fomos um dos poucos que voltamos com o futebol feminino ainda no meio da pandemia. Eu até agradeço desde já alguns gestores públicos que nos ajudaram. Dois jogos da seleção contra a Argentina, né? Sim, também trouxemos para cá a seleção brasileira quando estávamos terminando agora a pandemia, que também eu agradeço demais à CBF por todo o apoio que tem dado à Paraíba, porque, claro, não é fácil você pegar realmente o desafio de uma federação no meio de uma operação policial. Realmente é muito difícil, você tem que ter apoio de todos. Quando eu digo todos, é de seus colaboradores, dos clubes, da CBF, até mesmo da Comebol e da FIFA. Por que não? Se não fossem eles, com certeza o jogo da seleção brasileira feminina não teria ocorrido aqui na Paraíba. Então, os desafios são grandes, mas eu acho que tudo começa e se inicia quando a gente quer acertar. Eu acho que quando a gente quer acertar, a gente já tem mais do que meio caminho andado. E quando a gente também adquire a confiança, a confiança de todos. Quando eu digo todos, são os torcedores, antes de mais nada. Eu tenho um carinho enorme por todas as torcidas e respeito também. E tanto os torcedores, quanto os colaboradores, quanto as entidades maiores. Marconi Ferreira. Presidente Michele, boa tarde. Boa tarde, Marconi. É uma satisfação porque, na realidade, logo no início a gente não imaginava que fosse dessa forma. Um dinamismo tão grande que o futebol hoje, na Paraíba, se tornou reconhecido nacionalmente. Não só pela participação dos clubes nas competições, a exemplo de Botafogo, Campinense e 13, mas principalmente por estar sendo comandado por uma mulher. Uma mulher dinâmica que vem participando, não só da administração, mas participando, inclusive, das atividades e dos jogos dos nossos representantes. Com astúcia, com organizado, organizando as coisas. Minha pergunta é, como foi que surgiu justamente essa veia futebolística de uma mulher? Aí, Marconi, eu já vou responder a sua pergunta também pegando a deixa, também de décio, que eu não respondi por completo a pergunta dele. E quando ele disse, ah, alguns pensavam que você era uma laranja, um fake no futebol. Exato. Essa coisa bizórica, machista, viajante. É, mas assim, eu até respeito as pessoas que pensaram isso, até porque eu tenho certeza que quem pensou, modesta parte, mordeu a língua. Porque se é uma coisa que eu nunca tive, assim, em minha vida, foi fazer algo por alguém. Então, minha carreira, alguns não sabem, mas eu sempre estive no futebol, mas de outros caminhos, não de jogadora de futebol, mas de gestões. Por exemplo, eu iniciei minha vida advogando para clubes de futebol, aqui também, na Paraíba. Logo depois, eu já fui advogada também da Federação Paraibana. Sim, mas o que levou a advogar para clubes de futebol? É isso que eu estou dizendo. Mas é justamente isso, é uma área, é uma área do escritório que eu me identifiquei, que é a área de direito de esportivo. Entendi. Se especializou e uma coisa levou a outra. Eu achei que era muito escasso aqui na Paraíba. Até hoje, nós não temos, até desde já, eu já convido a todos os advogados a se especializarem e colaborarem com o nosso direito de esportivo da Paraíba. Porque, infelizmente, eu vejo ainda muitos clubes daqui da Paraíba, quando vão se defender no TJD, eles contratam advogados de fora. Porque aqui... Isso aqui também devem ser poucos no Brasil. Pois é, mas aqui não tem, mas eu acho que... E é zero. Que não existe área escassa ou não. Existe advogado bom ou não. Então, assim... E a demanda, a demanda. E a demanda. E a senhora disse até no começo, quando assumiu, né? Que nunca sofreu preconceito, nem está do lado dessas feministas, por assim dizer, né? Não entra no campo de machismo ou feminismo. Mas que o futebol, embora seja um ambiente masculino, tem muito espaço para as mulheres. Ela é quem não... Elas que não procuram. Eu acho que hoje, né? Mas eu acho que hoje é um ambiente tão... Mas, assim, modesta parte, tá? A todos os ouvintes do 360, é importante eles saberem um pouco da história da presidente da federação. E se orgulharem, porque nós temos hoje 27 presidentes contando comigo. E eu, assim, sinceramente, sem falsa modéstia, eu desafio um presidente que tenha passado por mais histórias e tenha mais currículos até no futebol do que eu. Por quê? Porque eu consegui dar advocacia do direito esportivo para advogar para a federação. Eu fui advogada da CBF e, logo após, eu fui auditora da Suprema Corte, que é o STJD, que era no Rio de Janeiro. Então, eu acabei advogando, sendo juíza. Então, eu conheci todo o sistema e depois vim para a federação. Então, eu tenho, realmente, um olhar clínico diferenciado para os clubes, porque eu sei onde tudo começa e onde tudo deve acabar. Então, assim, respondendo, não foi, assim, de paraquedas, como muitos acham, mas, realmente, meu trabalho era um trabalho mais a nível nacional. E fico muito feliz de hoje estar fazendo aqui. E confesso a vocês, eu não troco a federação paraibana, que muitos acham que eu vou para a CBF e vou deixar a federação. As pessoas falam isso também, né? É, já, desde já, eu deixo bem claro. Eu iniciei um trabalho e minha mãe sempre disse assim, desde pequena, eu sou muito focada no que eu faço. E tudo que eu faço, eu tenho início, meio e fim. E eu sei que eu estou apenas no início. Então, a gente ainda tem muita coisa para ver nesse futebol aqui crescer. E eu não vou parar no meio do caminho por uma vaidade individual. Eu estou trabalhando pelo coletivo, pelo futebol da Paraíba. E essa sua network, essa sua articulação nacional, tem ajudado muito, né? Sim. O futebol paraibano. Jota, você ficou para fazer uma pergunta. Pergunta. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, senhor assessor. Pergunta para presidente no meio do futebol. Tem muitas, né? Inclusive, sendo presidente da Federação Paraibana do Futebol, a Federação que está em ascensão, juntamente com o nosso futebol. Tem muita gente dessas que diz até assim, o futebol da Paraíba é o pior futebol do Brasil. Vai olhar os outros. Vê os outros, principalmente do norte do país. Para você ver que, para você botar a Paraíba em outro nível. Presidente, hoje eu esteve na Assembleia Legislativa e peguei a pauta da ordem do dia, né? E lá estava o seguinte, um projeto de lei da deputada Estela Bezerra, profissionalizando o futebol feminino na Paraíba. Eu não sei precisar, para a senhora, se foi aprovado ou não, se foi para a votação ou não, mas estava na pauta, porque eu saí bem antes, vim para o programa. Mas, na sua opinião, profissionalizar o futebol feminino na Paraíba hoje seria uma boa? Ou deve esperar mais um pouco o futebol, porque são poucos clubes hoje na Paraíba que tem o futebol feminino? Olha, eu acho excelente que o futebol feminino, que já existe, se profissionalize. Mas eu entendo que nós não podemos generalizar, até porque nós vamos estar tirando a oportunidade também dos futuros amadores que estão nascendo em grande quantidade. Então, é importante que se profissionalize, não apenas no sentido de profissionalizar o clube. O mais importante é que se profissionalize a atividade, que nós vemos hoje, que no próprio futebol masculino profissional, nós vemos alguns clubes com atitudes de clubes amadores. Então, é importante se profissionalizar no sentido latos, entendeu? Então, é importante, mas não é apenas se profissionalizar. O mais importante é dar oportunidades, oportunidades a todas aquelas meninas que querem participar do futebol. A CBF, ela não exige que seja profissional o futebol feminino. Sendo assim, a CBF acaba que dá mais oportunidades aos clubes amadores participarem. Hoje nós estamos iniciando a competição do futebol feminino, agora dia 20, e estão participando diversos clubes amadores, o qual eu fico, e cada vez vem crescendo mais. Então, eu fico extremamente feliz. Nós éramos seis, agora já estamos com oito clubes participando. Existem oito clubes na Paraíba. Oito clubes participando. E se a gente... Futebol de campo. Futebol de campo. Porque futebol de campo é mesmo. É. Isso é uma coisa que precisa ser trazido. É uma coisa muito bacana. Inclusive, a senhora comandou a delegação brasileira na França, não foi? Foi, já duas vezes, eu fui chefe da delegação na Austrália, e agora... E isso acaba influenciando, né? É, e agora, na Copa do Mundo, também recebi o convite, eu sempre falo, não fui eu que recebi, tá? Quem recebeu foi a Paraíba, eu entendo que esse foi um trabalho que desenvolvemos todos juntos aqui na Paraíba, foi um reconhecimento na época da CBF e da FIFA ao me convidar para fazer parte de chefiar a delegação da Copa do Mundo. Ô, Odessa, eu queria só fazer um registro aqui, antes da minha saída, que eu, lógico, que eu vou passar para os demais colegas as perguntas. Presidente, eu não sei se ainda tem um quadro. Acho que não tem mais, não, porque Rosilene, quando ela foi sal da federação, ela levou tambureto, mesa, cadeira, tudo, porque ela disse aqui, tudo é meu, quando eu cheguei, eu não encontrei nada. Mas não foi isso, não, presidente? Ela não pode comentar isso, né? Ela sabe disso. Ela não pode. Não, mas ela disse, quando eu cheguei aqui, não tinha nem onde sentar, então foi eu que trouxe para a minha casa, eu tenho que levar a bota. Bom, eu sei que ela... Tenha calma, Alô. Aí eu queria saber, aí tem lá, Odessa, um quadro... Não era da minha época, não é não querendo falar, não, porque a transição de Rosilene foi com a Amadeu, eu já peguei, já foi outra transição. Aí tem um post lá, bem grande, do décimo maior clássico do futebol brasileiro, Campinense, e 13. Era bem exposto lá na frente, logo no hall de entrada da federação. Isso no tempo, quando eu estou dizendo, no tempo de Rosilene Gomes, daqui... Ok. Aí, ainda existe esse quadro lá? Não, não existe. Olha, os cocafogueses... Tirando, até o maior registro que a gente tem, um dos maiores registros, né, que é o clássico. E, Valdo Lima, a sua pergunta. Boa tarde, presidente. Desce, eu quase antecipava a minha pergunta, mas ainda bem que ele só deu uma pincelada, vou dizer assim. Mas, presidente, abaixo assinado para a saída de presidente, desvio de material esportivo da federação, suspensão de membros da diretoria por parte do Supremo Tribunal Esportivo. Esse era o quadro que a gente tinha da nossa federação. Nos últimos três anos, a gente não vê a federação ocupar as páginas policiais, nem de escândalo. Qual a fórmula que a senhora está utilizando para que a nossa federação não estampe as páginas policiais como era o uso outrora? Na verdade, antes de mais nada, como eu sempre gosto de deixar bem claro, eu sou apenas um acomodante, mas existe por trás todo um grupo. Então, nossa gestão é feita de forma extremamente democrática e transparente. Acho que em qualquer gestão é muito importante você trabalhar com a transparência. Uma das coisas, sinceramente, que eu vou confessar a todos vocês, que mais me assustava na federação, eram os famosos arbitrais, conselhos arbitrais, que diziam que eram dois, três dias de muita briga, de virar a mesa, de cada um atrás de seus interesses. Eu entendo que isso tudo ocorria, às vezes, por falta realmente de transparência e democracia e respeito. Então, isso desde o início, o meu primeiro arbitral, eu convidei inclusive, agradeço a CBF, o diretor de competições, Manuel Flores, nunca foi em nenhum arbitral no Brasil, ele é uma pessoa extremamente ocupada. Ele me acompanhou justamente para mostrar, gente, aqui não existe interesse protegido de A, B ou C, o interesse aqui é do futebol da Paraíba. Então, assim, com muita transparência, a gente procura também investir, uma das coisas para resgatar o futebol, investir muito em arbitragem, tivemos muitas críticas no meu primeiro campeonato, que eu simplesmente não peguei nenhum árbitro daqui da Paraíba devido aos escândalos. Acho que a Paraíba não merecia mais passar por tanto e montamos uma escola nova de arbitragem com vários gestores, inclusive, a CBF é a primeira escola realmente de arbitragem que a CBF comandou com instrutores FIFAs, nossas provas eram elaboradas diretamente pela CBF, supervisionada. Então, nós investimos muito e continuamos investindo. Para muitos que não sabem, isso é uma coisa que eu me orgulho muito e poucas pessoas sabem, é que a arbitragem na Paraíba, ela estava há três anos congelada, estava no congelador. Um árbitro paraibano que fosse credenciado na Federação Paraibana de Futebol, ele era proibido de apitar competições nacionais. Então, todos os árbitros do Brasil inteiro, quando se iniciava a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, seja o que for, são convidados. Só a Paraíba que estava na geladeira há três anos. Então, uma das coisas que eu mais me orgulho é que hoje, nós, depois de termos criado essa Escola Nacional de Arbitragem aqui e formamos atos, nós hoje temos atos com estrela FIFA. Nossos atos hoje são motivos de orgulhos nacionais. Isso foi uma das minhas grandes promessas, foi que resgatarmos a credibilidade da arbitragem, porque tudo começa na arbitragem e termina no torcedor e no futebol. Então, eu fico muito feliz, inclusive, do Wagner Ruei ter ganho a estrela FIFA e foi premiado como o melhor árbitro VAR do Brasil. Então, isso, ele é um árbitro nosso, formado aqui na Paraíba. Então, assim, a gente procura investir na arbitragem, procura, de uma forma democrática, estar sempre dialogando com os clubes e demonstrando números. Nada, não existe imposição da minha parte. Tudo, existe coisas que estão lá no estatuto, que é prerrogativo individual da presidência, mas eu nunca tomo isso para mim. Eu sempre ajo de forma democrática, onde a maioria vence. Então, acho que, assim, é como eu falei no início da minha fala. Você tendo vontade de acertar, você já está com mais do meio caminho andado. O resto, a gente se ajusta. Presidente, primeiro, dizer que estou honrado aqui com a sua participação, sua presença no estúdio. E fazer primeiro uma pergunta aqui, um pouco polêmica. A FPF abriu um inquérito em agosto, no meio desse ano, para apurar uma suposta venda de ingressos lá no clássico dos maiorais em Campina Grande. Teria o 13 vendido ingressos, lugares privilegiados, para convidados, por R$ 132. A senhora anunciou, na época, que abriu o inquérito, que ia apurar isso daí e que ia receber, inclusive, o presidente do Galo, o Walter Cavalcante Júnior. Como é que ficou isso daí? Como é que ficou esse inquérito? Alguém foi punido? Estavam ou não estavam vendendo ingressos do 13 naquele clássico dos maiorais lá em Campina Grande? Olha, foi aberto, sim, um inquérito administrativo na federação para apurar, justamente, para dar provas para que esse processo, inclusive, se encontre no STJD. Porque circulou um vídeo na época, né? É, circulou um vídeo. Um vídeo que se viu para abrir o inquérito. E ficou dito pelo nome dito e, por via das dúvidas, eu, inclusive, oficiei e falei com o doutor Valberto, na época, Valberto Lira. Fiquei muito preocupada, não pela federação, porque, disso daí, eu não tenho para me preocupar, porque isso, eu tenho consciência tranquila, que existia, sim, uma lista, todos os clubes tinham direito à lista, que era a lista permitida pela CBF para limitar a quantidade de pessoas dos clubes. Mas, então, essa lista era realmente... Justamente porque era só para convidados, não poderiam ter vendido, não é isso? Não, não poderia ter sido vendido e, realmente, não existe prova robusta ainda sobre essa venda de ingresso. Nós colhemos as provas para facilitar o trabalho de quem realmente vai julgar, que é o STJD, visto que era uma competição, da competição nacional, e nós ouvimos, no caso, o major de polícia, que estava responsável, na época, nos jogos, os delegados dos jogos, todas as pessoas que estavam envolvidas no dia foram ouvidas, todas essas ouvidas dessas pessoas foram repassadas para o STJD, e, como eu falo, isso ainda está em andamento, e eles vão julgar, e, mais na frente, nós podemos falar sobre esse processo. Outra vez que a gente lhe entrevistou, eu lhe fiz uma pergunta, eu sempre vejo, assim, a questão dos nossos estados, né? Eu me lembro, na outra entrevista, a senhora até concordou que poderia haver uma privatização dos estados, transformar em arenas, porque a gente vê que, em outros estados, por causa da Copa, houve a modernização, né? É ficar mais próximo, as arquibancadas. E, também, eu não sou do mundo do futebol, mas eu sempre vejo amigos jornalistas criticando a iluminação, as equipes de TV, e, realmente, quando ele vai assistir o jogo à noite, vê aqui no Globo Esporte, ou vê uma transmissão, a gente percebe que fica mais... É, porque não foram os estados de outros estados, né? Por exemplo, no Pará é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa, eu sei que os estádios pertencem ao estado, na minha época, a Sudepar. É, a Sudepar, a Sudepar. Mas, assim, volto a lhe perguntar, a FPF, objetivando a melhoria dos estádios, né? Ela já tentou articular, ou pensa em articular o que hoje se chama de PPP, parceria público-privada, né? Para que os nossos estádios sejam modernizados, né? Seria muito interessante, né? Para que venham mais jogos. Mas o mais importante seria que os clubes, os clubes têm interesse, sim. Por exemplo, que fosse o Botafogo aqui no Almeidão, que fosse o Campinense ou o Treze. Já conversou com o governador. Ou que dividissem, como é o caso, né? Conversou com o governador. O caso do Maracanã, que divide o Flamengo. Então, assim, eu acho que é o caminho, porque, realmente, não tem condições. Inclusive, só para acrescentar um dado, o Botafogo, ele foi recentemente multado pelo STJD por falta de iluminação. Quer dizer, o Botafogo pagou o preço de uma coisa que não é da competência dele. Mas a senhora já agendou, já conversou com o governador João Azevedo sobre essa possibilidade? Nesse caso, não é a federação que tem que fazer essa parceria, é o clube. Porque é o clube que vai usar. É o clube que diz o mando de campo de onde ele quer jogar. Então, eu sei que é de interesse, sim. Pelo menos do Botafogo, ele já manifestou interesse. Mas, realmente, as tratativas entre eles... A senhora não poderia intermediar, não. A senhora intermediou tanta coisa. Até para trazer jogos maiores, por exemplo, muitas vezes a seleção brasileira vem para Recife, vai para Natal e não vem para cá, talvez porque o nosso estádio, eu digo assim, não é? João Pessoa é uma cidade grande, é região metropolitana, mais de um milhão de habitantes, né? Tem público para futebol, está aprovado. Tem, e tem um gramado muito bom, né? Muito bom, está um milhão, né? O gramado está em ótimo estado. Realmente, essa questão da iluminação, já foi de governos bem passados, né? Que fizeram, diria até que essa besteira de ter colocado a iluminação como ficou. Mas, nada que não possa ser consertado. O que não pode é a gente deixar de crescer o futebol, trazer, por exemplo, um Flamengo para cá, por conta de iluminação ou por conta de banheiros ou de, enfim, de tudo que realmente poderia se esperar que a Secretaria de Esporte investisse, mas como às vezes não tem condição, que fosse realmente uma entidade privada interessada, que nesse caso, os clubes. Presidente, uma curiosidade. A senhora intermediou um conflito recentemente, que foi aquela história de uma entrevista de um jornalista que deu uma opinião sobre o jogo Botafogo e Ituano, Paysandu e Criciúma, Série C, Série C para Série B. Como foi que a senhora intermediou aquilo ali, que a senhora foi batendo em CBF e também jogou o conflito para o outro lado também, que foi bater no Pará com o jogo Paysandu e Criciúma. Como foi aquilo ali? Explica aí, gente. Olha, na verdade, existia aquele áudio que todos vocês, todos nós e torcedores do Botafogo e de outras torcidas escutaram, um vídeo que eu diria que não muito republicano, né, de se fazer. E a senhora sentiu que ali havia um perigo real? Sim, senti, mas e mesmo assim, pelo sim, pelo não, eu acho que prevenir é melhor do que remediar. Então, por prevenção, eu me dirigi de imediato ao presidente da CBF e já fiz um ofício solicitando, antes de mais nada, a arbitragem FIFA. Que a arbitragem fosse FIFA. Você sabe que hoje no Brasil nós temos 10 árbitros apenas FIFA. Arbitragem FIFA lá no Pará. Nos dois. Nos dois, nos dois. E foi o que aconteceu, né? Foi, e aconteceu, foi deferido, eu agradeço ao presidente também da CBF que todos os meus pedidos foram deferidos, não só apenas a arbitragem FIFA, mas também uma coisa muito importante, que é um observador da arbitragem dentro de campo, do Ituano. Que a senhora solicitou também. E isso aí é uma expertise que vem da senhora, da advogada, da advogada. E aí onde vai a expertise do STJD? Se acontecesse alguma suposta ilegalidade no jogo, quem iria denunciar? Quem? O? Quem seria a pessoa? O procurador do STJD. E solicitei também um procurador de prontidão do STJD para que estivesse lá no jogo do Belém do Pará, para que se houvesse qualquer suposta fraude, ele de imediato já fizesse a denúncia para o STJD julgar. E mais, a senhora foi em loco também ao jogo. Foi, fui. Mas aí eu fui no do Botafogo. Sim, justamente. Não dava para ir nos dois. Aí eu fui também no lado do Botafogo. Infelizmente não tiveram acesso, que eu fiquei muito triste, mas eu acredito que no jogo que a gente estava preocupado, o Paissandu e o Criciúma, não houve nenhuma, não teve alegação nenhuma de fraude, muito pelo contrário. Também liguei para o presidente da federação lá do Pará, que teve uma reunião com o presidente do clube, e que não deixou, que estava o comentário é que iria se jogar com o sub-20, que iria dispensar todos os atletas. O Paissandu ia escalar o clube. E assim, isso para uma federação é uma vergonha. E aí o presidente também foi extremamente atuante, o presidente lá do Pará, da federação do Lá. E enfim, nós fechamos todas as portas, mas infelizmente nas quatro linhas aí eu se senti. Eu confesso a vocês que eu não sou boa de jogar bola, aí não dava para eu ajudar. Gustavo, vamos fazer uma pergunta. Gustavo está acompanhando a Michele Romalho e ele é o novo diretor de competição. Não, ele é novinho, mas ele já é velho, ele entrou comigo. Ah, tá, desculpa. Três anos. Tá, tá. Então, Gustavo, me fala um pouco dessa sua área, né? Até a gente estava falando sobre a terceira divisão. Como é que estão, quais os campeonatos, para que a pessoa que não é do mundo da bola, ou que é leigo, como eu entendo, quais os campeonatos que a Federação Paraibana de Futebol coordena hoje na Paraíba? Bom, boa tarde a todos os presentes, boa tarde a todos os ouvintes da Rede 360 Graus. Primeiramente, eu agradeço demais a confiança da presidente Michele Romalho no meu trabalho. Estou à frente da diretoria de competições da Federação há mais de três anos. E é uma satisfação imensa coordenar esse departamento que estou à frente há mais de três anos. Com relação às competições, no final do ano, agora, em novembro, já estamos na reta final da segunda divisão, certo? Hoje, amanhã, no caso, na quinta-feira, inicia as quartas de finais da segunda divisão do Campeonato Paraibano. Hoje, inicia a terceira divisão, que é uma inovação da gestão Michele Romalho. É a primeira vez que... É o primeiro ano de competição da terceira divisão. Porque agora vamos padronizar as competições, no sentido de que teremos dez clubes no próximo ano, na primeira divisão, dez clubes na segunda divisão e os outros clubes na terceira. Provavelmente, no próximo ano, teremos quatro a cinco clubes na terceira divisão. O que não era assim nos anos anteriores. Acontecia de uma segunda divisão ter dezesseis clubes, dezessete, quatorze, treze, não tinha uma padronização. E agora a gente conseguiu padronizar dez equipes na primeira divisão, dez equipes na segunda divisão e o restante das equipes na terceira. No dia vinte, agora, de novembro, também, no sábado, iniciamos o Feminino, o Campeonato Paraibano Feminino, que é uma competição que a presidente Michele, ela dá muito ênfase, dá muita atenção a essa competição feminina. E terminamos as competições no dia primeiro de dezembro, finalizamos a segunda divisão, no dia quatro finalizamos o Feminino e, logo em seguida, imediato, a gente pretende fazer já o arbitral, visando a primeira divisão do próximo ano, de 2022. É, a federação é bem atuante, né? Uma orientação grande, né? E também acaba estimulando o surgimento de novos talentos, de novos clubes, os clubes vão se fortalecendo. O neto de Marconi aqui, o Dieguinho, o Dieguinho, qual é a idade dele? Sete anos. Ele... Está no Goiás. Está no Goiás, lá em Brasília. E quase tem um clube de fora, tem um Palmeiras. Palmeiras, está vendo? O futebol é um esporte, é uma maravilha, né? Eu só lamento porque era para ele estar aqui, né? Porque o pai mora em Brasília. É, mora em Brasília. Os filhos dele moram em Brasília. Ah, entendi. Aí está desculpado. Michele, diante desse esforço, olha só, porque ela ligou para o presidente da federação, evitou tal coisa, evitou a fraude no futebol, ou a tentativa e tal, as manobras. Há o... Eu queria saber, há o reconhecimento dos clubes, né? Eu digo, não só dos clubes, dos grandes clubes profissionais, mas dos amadores. Há o reconhecimento desse seu trabalho, desse seu esforço. Eu sei que falar de si mesmo é ruim, mas assim, há uma percepção de todos de que a federação hoje tem uma nova postura, que estamos no novo tempo. A gente, nós da imprensa, percebemos. Assim, os clubes, é político que é político em todo canto, né, Marcone? Você lidar com o ser humano, mas há assim, há esse consenso de que a sua gestão deu uma profissionalizada, deu rumo às coisas? Olha, para ser bem sincera, eu tenho um método de vida que eu uso na minha casa, no trabalho, com meus amigos, é sempre fazer o bem sem olhar a quem. Então, de certa forma, eu confesso que é até uma falha minha não divulgar tanto, realmente, as coisas que eu venho fazendo. Eu apenas venho fazendo, que eu sei que é o correto e é o bem. E poucas pessoas, na verdade, acabam sabendo. Mas aquelas pessoas que... Eu sinto isso, sabia, Michele? É, eu também. Eu sinto que a sua gestão é tão proativa... E respeito, né? Que merecia. É uma gestão que tem respeito. É mais divulgação. Eu não sei se é questão de assessoria, eu acho que... Não, na verdade, eu também sou um pouco desprovida, eu acho que vocês já notaram isso, de vaidade de questões de promoções pessoais. É difícil até de aceitar agendar uma entrevista. A última, eu acho que faz mais de ano. A última, faz mais. Não, foi uma passada, não foi? É. Foi lá no outro estúdio. Rapaz, a última entrevista dela conosco, a primeira e última, foi lá no estúdio de Fabiana ainda. Dali a gente já foi para essa, mas já veio para cá. É, é verdade. E digo, é como eu falei antes, eu não tenho muitos interesses pessoais e sim coletivos. Tenho certeza que, especificamente falando, esse caso do Botafogo, eu tenho certeza que o presidente do Botafogo, Alexandre, reconhece, inclusive ele me agradeceu. Como algumas vezes o presidente do Campinense ou o do Souza, eu fiquei realmente emocionada. É cidadã, fala dessa homenagem. Fale dessa homenagem. Parabéns. Eu fiquei realmente emocionada com a declaração do presidente, o nosso Dino, quando eu digo nosso Dino, é porque ele é o mais antigo, né? É o nosso dinossauro, o mito do futebol da Paraíba, que chama-se Aldeone Abrantes. E Aldeone, assim, muitos não sabem da luta que eu fiz, mas Aldeone sabe que foi o privilegiado para mudar essa Copa do Nordeste, para adquirirmos mais vagas aqui para a Paraíba. Porque, a princípio, os meus colegas presidentes de federações não aceitaram a proposta de que o vice-campeão do campeonato paraibano teria direito a mais uma vaga na pré-Copa do Nordeste para disputar a serrativa. E eu fui uma das que briguei demais, briguei na Copa do Nordeste, briguei para a CBF. E, modesta parte, eu sou bem encrenqueira quando eu quero uma coisa. E aí, Aldeone não acreditava que pudesse ter a chance. Ele já estava conformado e apenas como vice-campeão participar da Copa do Brasil. E eu tenho muito respeito pelo povo sertanejo, porque eu sou filha de sertanejos também, tanto meu avô... Sérgio Conceição, terra de Albano Maia e de Nilson Lacerda. E minha avó também, Lúcia Ramalho. Então, assim, diante disso, eu lutei muito com os presidentes, foi uma briga mais estadual. Sua avó é Lúcia Ramalho? É, Lúcia Ramalho. Lúcia, ah, você é... A teatróloga, a escritora. Mas aí, eu conheci... Tá, eu não sabia, Lúcia Ramalho. É, tá vendo como eu tô me divulgando um pouco? Não, é porque Lúcia Ramalho, rapaz, os textos dela são maravilhosos. São, são maravilhosos. Maravilhosos. Não é porque é minha avó, não. Aí eu posso me amostrar, essa daí eu sou fã. Não sabia. Essa daí eu sou fã. Então, assim, consegui com muita luta essa vaga de vice. E quando eu fui falar pra Aldeona, eu disse, Aldeona, eu vou te conseguindo botar você na seletiva. Nós acabamos conseguindo mais dois clubes, né? E que foi um abrigo, os outros presidentes ficaram, porque a gente colocou um no ranking e outro pela vice, que entrou o 13 pelo ranking e pelo vice-campeão, o Souza. E aí, Aldeona olhou pra mim naquela hora, no campo, eu tava no campo e disse, não se preocupe, lá, antes dele ganhar, eu vou honrar a Paraíba. E eu disse, olha a responsabilidade, que eu briguei muito por você. E no dia, que era muito importante que eu saí de tudo, São Paulo, e fui direto pra Natal, porque eu sabia que aquele jogo era o jogo da vida dele, de Aldeona. E eu fiz questão de estar presente. E quando ele ganhou, que ele foi classificado, nada mais, nada menos, é um milhão de reais que um time da Paraíba recebe. É muito importante, além da classificação e visibilidade. Então, ele começou, quando ele começou a falar, eu quero agradecer a presidente, ele olhou pra mim, você vê o mamão daquele, caiu no choro. Ele tava em lágrimas, assim, eu não sei mais como falar pra lhe agradecer. É porque Aldeona é uma resistência, é resiliente. Eu não sei como agradecer a essa mulher, que vocês não sabem o que ela fez por a gente hoje. Então, assim, depois vê o título, e assim, eu fico muito satisfeita. Como eu tô te falando agora, tenho certeza que vários ouvintes de vocês não sabem nem souberem desse pequeno, esse fato. Mas você precisa difundir. É, verdade. Tem que dar visibilidade. Tem que ser mais política, tem que ser mais... Porque você, quando... Você tem que entender, Michele, que a sua responsabilidade é muito grande, porque muitas alunas de direito, né, vão, hoje que estão acompanhando, vão se mirar no seu exemplo pra seguir, pra se especializar na justiça desportiva. A gente já vê várias mulheres que não tinham, na época, presidentes, hoje, de clubes aqui na Paraíba, hoje já temos quantas, Gustavo? Já temos três presidentes. Já temos três mulheres presidentes. Deixa eu só pegar o gancho. A sua responsabilidade no sentido de formar opinião é importante pras mulheres, pras profissionais, pras homens também, que não sabem que há uma grande demanda, né, dessa área de já que você falou aí que ela, as alunas de direito, que já que ela é advogada, já que aqui é tudo sobre tudo, presidente, só rapidinho, como foi que a senhora foi parar na chapa do professor Harrison Tagino aí, da candidatura da presidência da OAB, como conselheira federal? Como se deu esse convite e a senhora aceitou? Como é que se deu isso aí? Olha, na verdade, eu sempre costumo dizer que eu sou advogada e estou sendo presidente da federação, mas a minha carreira, que eu não posso abandonar, nem posso esquecer nunca, é a da advocacia. Desde o primeiro período de direito, eu nunca pensei em fazer concurso, eu sempre tive o sonho de advogar e crescer nessa carreira e, na verdade, eu não estou fazendo parte, já esclarecendo para os ouvintes, dessa chapa. Desde 2015... Ah, então não é... Eu já sou conselheira, mas estadual, na verdade, e já teve a segunda eleição, já estou no segundo mandato como conselheira estadual e fui convidada para ser conselheira estadual nesse terceiro mandato, onde eu falei que foi quando tudo aconteceu, quando eu descobri que vai ter, está passando por um processo de reforma, o Estatuto do Torcedor e a Lei Pelé. Ela está para ser reformada pelo deputado Felipe Carreira, que já iniciou-se os debates e eu vi a importância que seria eu participar dessa comissão legislativa, porque não basta ser advogado, como eu sempre falo, você também tendo a experiência do futebol, sabendo como seus clubes sofrem com algumas coisas que no Estatuto poderiam não estar ou poderia estar de forma mais esclarecida e não estar. Então, é assim, modesta parte, eu sei a importância que eu posso ter para colaborar com essa reforma do Estatuto do Torcedor. E se eu não fosse conselheira federal, continuasse no estadual, eu não poderia estar debatendo a âmbito nacional. Então, por isso que, inclusive, eu conversei com o professor Arce e disse, professor Arce, eu sei a importância que eu posso dar a essa chapa e a colaboração a nível nacional para todos, representando no Conselho da OAB. Então, assim, eu fico muito feliz, muito honrada e orgulhosa de fazer parte de Arce está agindo, até porque eu tenho uma grande admiração por todos, por Paulo Maia, também, que fiz parte das duas reações, também é candidato comigo, conselheiro federal. E estou na luta, estou aí brigando pelo espaço. Volto a dizer, também, como o colega aí falou nesse instante, o Ítalo, estou nessa, não apenas por mulheres ocuparem o espaço, não é só por isso que eu estou nessa briga do Conselho Federal, eu estou realmente nessa briga pela vaga do Conselho Federal, para que pessoas competentes possam ocupar essa vaga, não é apenas o fato de gênero, de ser homem ou mulheres. Deixa eu entrar nessa questão. A senhora não acha ruim para a classe esse continuismo na OAB? Já Paulo Maia há seis anos, aí vem a resultagem apoiada por Ays, ou por Paulo Maia. A senhora não acha ruim, não, esse continuismo? Olha, eu acho que, eu sou muito adepta, assim, de termos que se está ganhando, não se mexe. Se está dando certo, se a gente viu aí a interiorização... A senhora acha certo, por exemplo, a questão relacionada com esse escândalo que houve na OAB recentemente, foi notícia nacional pela Veja, se ela não acha... Qual o escândalo? Sexual. Sim, pois é. No caso do Caboclo, né? Não, o Caboclo não, rapaz, Assis Almeida. Assis Almeida? O AB, homem. Ah, desculpe, desculpe. É porque, no caso do presidente da CBS também, houve assédio lá, né? Desculpe. É, foi. Bem, a senhora responde se quiser. Assis Almeida não é, Assis Almeida não é aquele que se acha um guru e que está por trás de toda a eleição da OAB. Ele está apoiando quem? Ele está apoiando, não. Ele é presidente, novamente, da Caixa Beneficiente da OAB. Olha, eu acho que ele está sob juros, seria prematuro eu fazer qualquer juízo de valor, né? Eu falei, inclusive, isso também no caso do Caboclo, que também várias pessoas, por eu ser a única mulher do Brasil, todo mundo ia assédio, assédio. Eu fui muito assim, fui muito responsável da minha resposta. Eu falei, ó, comigo nunca teve assédio, tá? Nem com Assis, nem com... Está sob juros. Está acompanhando. Eu desconheço as provas, eu desconheço. Então, é muito fácil você julgar as pessoas pelo que está sendo dito. Então, assim, tem muita coisa que tem por trás. Se não há transitado em julgado, você não tem... Tá, então, assim, eu prefiro... Eu prefiro esperar para poder fazer qualquer juiz que fala. Eu acho que é prematuro qualquer pessoa fazer. E eu acho que a OAB é muito mais do que isso. A OAB tem que ser feita com propostas. Você vê aí a interiorização, que eu volto a dizer. Eu sou filha de sertanejo e tudo que vai para o sertão, eu fico muito feliz. E fico muito feliz da gestão ter valorizado o sertão. E também valorizado as mulheres advogadas. Elas têm espaço hoje na gestão do Paulo Maia, mas não por ser apenas mulheres. Porque são pessoas, eu sempre posso te dizer, não são homens, não são mulheres, não é questão de gênero. São questão de pessoas. Eu acho que até que se as mulheres forem mais competentes que os homens, elas devem ocupar mais espaço. Mas não apenas por ser mulheres, e sim por questão do companhia. Tem alguma mulher no Brasil? Deve ter, eu é que sou burro nisso. Tem alguma mulher no Brasil dirigindo um clube grande? Tem, o Palmeiras, se eu me engano. A senhora já pensou quando deixar a FPF, que vai deixar um dia, em ser dirigente de um clube? Não, eu estou querendo ser dirigente da FIFA, da FIFA. Ah, ela pensa grande, a coisa é mais... Mas não ia ser do Barcelona. Não ia ser do Barcelona. Eu já estou querendo ir para a CBF, da CBF para a FIFA. Então, é isso que a torcida, a gente agradece a sua participação. Conte sempre com a gente. E volte sempre, né? E volte sempre, quando quiser. A gente escuta sempre falar bem, e às vezes escuta críticas também, escuta de tudo. Mas, assim, eu acho que a FPF vai bem. Eu vejo os campeonatos fluindo, eu acompanho as coisas. Mesmo não sendo jornalista da área, mas esse pecado a senhora precisa corrigir. Não é nem o seu trabalho pessoal, não é a coisa... A divulgação. Precisa, a Federação Paraibana de Futebol, precisa usar as ferramentas à disposição. Mídias digitais, né? Você está certo. Precisa, precisa. Isso é muito importante. A gente está proposta de transparência dela, né? É muito importante para o futebol paraibano. Eu acabei focando muito em recuperar, tirar dessas páginas... Eu fiquei tão focada em tirar das páginas policiais. policiais para colocar nessa esportiva. E, graças a Deus, o que estão... Que, assim, realmente eu poderia ter até promovido, não é me promovido, é promovido mais a Federação. Exatamente. E, realmente, a valha... Resgatar, né? Eu foquei muito em recuperar a arbitragem, recuperar a imagem dos clubes. E, realmente, é preciso também mostrar todo esse trabalho. Mas, em 2022, a gente vai mudar isso. Acima de tudo, ela recuperou o respeito, né? Muito obrigado a quem está nos acompanhando em uma das emissoras da Rede 360 News. Boa tarde, até amanhã, meio-dia. Daqui a pouco tem o 360, segunda edição, das 17 às 19. Mas é só uma região metropolitana e mais 80 municípios através da 100.5 FM. Então, a sua entrevista vai ser reprisada, ou um compacto, dentro desse horário também, das 17 às 19. Até às 17, para quem está aqui com a gente. E até amanhã, quem está na Rede. Tchau. Tchau, viu? Todos os revoltosos, bandidos perigosos, até os mafiosos, comem na minha mão. Falanges criminosas da política e das drogas, comem na minha mão.